A volta deve fazer o item, força de trindade nele foi. Nossa, olha agora, a volta foi pra cima, mas ainda tem o prosseguimento do galho de mente agora do Shen, todo o foco em cima do Vert. Neutralizado o Vert, a luta continua, boa chegada do Yang, já são mais eliminações, double kill nas mãos do Mikão. Tenta segurar agora o Sky Bart, porém ele está sozinho, é triple kill, mais uma eliminação nas mãos do Yang. Não para, não para não, quadra kill do Mikão e esse vivo o Cait. E aí